Parabéns, Tainá, você está recebendo uma loucura de amor E quem está te dando esse presente com muito amor e muito carinho é a sua mamãe, a Liana Seu papai, Ricardo Sua família Seus amigos E também o seu amor, o Gabriel Parabéns, verdade, por ser tão amada Mas principalmente merecedora dessa menina Uma salva de palmas pra ela, pessoal! Tainá, antes de começar a sua homenagem pra você Eu vou te falar uma coisa inteira, fica do ladinho dela, fica triste Eu quero que ela realmente sinta essa abraçada por vocês Tainá, geralmente quando eu chego por um carro de loucura de amor A primeira reação que as pessoas têm, literalmente As pessoas que veem a loucura de amor Elas olham pro meu carro e pensam assim Meu Deus, que mico! Que vergonha! Se eu recebo um negócio desse, eu mato minha mãe Você vê que rir é pra que pensar Mas uma coisa, Adriano É, Cainá Você pode ter certeza absoluta Eu vou até quebrar a propaganda da sua homenagem Se você me permite, eu vou dar um empolhimento pessoal Não é a loucura de amor Que é mico Quem pode transformar esse momento em um momento constrangedor É a forma como as pessoas da homenagem vão entregar esse presente pra você Que hoje em dia, minha amiga Uma das coisas mais raras que pode existir é um filho Dá muito, mas muito orgulho para os pais O que é o seu caso Por isso você pode ter certeza absoluta O presente que você está recebendo Não é nenhum mico Muito pelo contrário É muito mérito Mérito de uma menina De uma mulher Que conhece com tanto louvor o significado da palavra família Amor Amizade Mérito de uma mulher Que tem um namorado Que não tem vergonha De dizer eu te amo pra você E pra quem possa ouvir Eu sempre costumo ser o seguinte, minha amiga Mico É não ter ninguém pra amar E você é uma mulher muito Muito amada Você é a mamãe E o seu papai Quando chamou a gente pra tirar esse presente Eles não contrataram a gente Com a intenção de fazer você se sentir a mulher Mais envergonhada desse nome Mas eles fizeram essa homenagem Pra você realmente Se sentir uma mulher especial Uma filha muito amada E diferenciada Parabéns de verdade Por ser tão amada Mas principalmente merecedora Nessa homenagem Pode bater fama Que ela merece ela Eu vou começar essa homenagem pra você Com uma mensagem Da sua família pra você Receba a sua mãe Existem pessoas que ordenam E o homem que ordenam Se há algo diferente com elas Isso acontece com você Está no seu lugar E o homem que ordenam E o homem que ordenam Para falar a verdade Você não te parece um anjo Você tem uma alegria que contagia Um estado de espírito Que ama qualquer tristeza Mas o que mais me encanta E a grandeza do seu coração Parece que ela está muito amando Sabe de uma coisa? Talvez você seja mesmo Um desses anjos que de vez em quando Dão experimento a elas Darem um parceiro em terra E com esse seu jeito De envolver as pessoas De se preocupar em ajudar A todos Ou nunca demonstrar A maior decepção A qualquer pessoa De seu vitória Quanta capacidade de amig Quanta amada Parabéns Você está fazendo o meu estado E o seu presente Só faz o seu Toda felicidade do mundo O acidente Só pode curar Só para estar feliz Parabéns E feliz Para o meu estado Uma salva de pés Mas foi nessa milha Jorra, né pessoal? Parabéns 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 Uma notificação Para o que mais Parabéns Parabéns Ela foi Foi tão intensa Ela foi tão especial Eu tenho uma cartinha Que eu sou uma notificada Eu imagino que você deve estar Morrendo de vergonha E todos os seus amigos Devem estar pensando assim Meu Deus Essa família é louca E nós Nós realmente somos Somos loucos por você, filha E queremos dar um presente Que ficasse realmente guardado E eternizado No seu coração E na memória de todos Filha Eu e o papai E toda a nossa família A gente está te dando um presente Não é para você ficar morrendo de vergonha A gente está te dando um presente Para você realmente guardar Para sempre No seu coração E na memória de todos Talvez Hoje Você não entenda muito Talvez você não assimile A imensidade do amor Que temos com você Mas por passar dos anos Quando você assistir esse DVD Você vai perceber A menina A mulher Amada Que você é Sempre foi E sempre será Te amamos muito, filha E queremos do fundo do coração Te vencer de feliz Papai Está trabalhando Afinal, né filha Alguém tem que trabalhar Mas ele Hoje Vai te dar um abraço Um beijo Muito forte Muito intenso E muito especial Eu agradeço a Deus, filha Todos os dias Por ter você Fazendo parte da minha vida E da minha história E eu agradeço a Deus Por ele Terem escolhido Para ser a sua mãe Você não faz ideia Da importância Que tem na minha vida Eu Não te ensino algumas coisas Mas pode ter certeza, filha Vou aprendo muito com você também Obrigado Obrigado por ser assim Tão especial Essa mulher Pequenininha É no tamanho Mais gigante No coração Eu te amo, filha Te amo demais Te amo, meu irmão Passando de palmas, galera Uma das coisas Uma das coisas mais legais Na vida de uma mulher É quando É quando ela é realmente Muito amada E existem Existem pessoas Que acham que Demonstrar o amor É algo pejorativo É algo brega Ou é algo mico E existem pessoas Que vão nascer Crescer E morrer E não vão saber o significado Na palavra Amor Ou pelo menos Conhecer uma pessoa Que possa dizer assim Eu doro E dizer Eu te amo E você Tão nova Já tem esse privilégio E eu tenho mais um presente Pra você Que eu vou te entregar Agora Aliás, eu não Quem vai te entregar Vai ser o seu amor Chega mais, Gabriel Vai pra cá, meu querido Você ِ me vai te amar E aí Eu te amo Eu não vou lá, senhor. As vezes eu chamo as pessoas pra falar no telefone O povo morre de vergonha Fala assim, ai caramba, o que que eu vou falar? E não importa se é um discurso Se são três palavras O que importa é que é verdade É que venha do coração Existem muitas mulheres, Gabriel Que falam assim Homem é tudo igual Atitudes como a sua Prova o contrato Os homens não são todos iguais As mulheres é que as vezes fazem as coisas erradas Vai ter certeza Uma salva de palmas pro Gabriel E galera, fala comigo que ela está em seu amor Ah, eu só tenho a palma aqui Eu amo muito ela e Quero ficar pra sempre com ela Então vai lá e dá um beijo no seu amor Uma amiga minha Gostei que você fala pra caramba Quero ver agora Fala que vem do coração representando a sua família Representando o seu amor O Ricardo está trabalhando Ricardão Mais tarde você dá um beijão e vai lá na sua filha Manda um beijo no seu pai aí Olha pra câmera aqui Desculpa por esse rinco Que vocês adoram e se acham tão rinco Mas assim Eu te amo demais Por você eu mato o novo Por você Eu sou capaz de estúdio É você me aguda O seu ar que eu estudo É assim Eu não sei mais o que falar Entendeu? Tudo que eu disser aqui É pouco É muito pouco Você é a coisa mais perfeita O meu maior tesouro Você é a minha vida A minha vida O sentido que vai eu apagar todos os dias Eu te amo Eu te amo quebrar a plataforma dessa homenagem e dar um depoimento pessoal e até dar um recado para vocês, os adolescentes. Se um dia os pais de vocês fizerem qualquer demonstração de carinho, de amor e de afeto, nunca reneguem, ironizem ou tirem barato. Sabe por quê? O tempo é cruel. Tem gente, tem muitos filhos que adorariam dar um beijo e um abraço para o pai e a dona mãe. E não tem, porque deve estar lá em cima no céu. Então vocês têm os seus pais do lado de vocês. Então façam isso. Quantas vezes vocês às vezes chegam em casa e não falam assim Mãe, eu te amo. Pai, eu te amo. E quando os seus pais falam isso para vocês, eu amo vocês filhos. Vocês dão risada. Então não façam isso. Aceitem com muito carinho, porque um dia vocês serão pais e vocês serão mães. Aí vocês vão entender. Os nossos filhos devem ver, vocês vão prestar atenção e falar Caramba, aquele cara tinha razão. Acredite nisso. A experiência e o tempo é o Senhor da razão. Pode ser tudo. Minha amiga, Pai Rafa, deixa eu te chamar aqui um pouquinho. Chega amanhã. Queria que você agradecesse o carinho da sua mamãe, dessa galera que está aqui. Eu sempre costumo dizer, minha amiga, Mica não tem ninguém para amar. E pode ter certeza. É um livro que muita gente gostaria de pagar. Às vezes, minha amiga, um carro decorado, soltando fogos, entregando presente, qualquer ferro ela faz isso. Mas a missão que a sua mãe me deu, sua mãe, seu pai, Gabriel, sua família, a missão que eles me deram foi tentar transformar todo esse carinho, respeito e amor que eles têm por você. E a missão é muito difícil. Mas eu estou muito feliz e muito honrado de verdade, tá? Então, eu queria que você agradecesse o carinho da sua família. Porque, às vezes, as pessoas acham que isso só acontece na televisão, né? Mas acontece no mundo real também. Então, galera, uma salva de palmas para o Tainá, pessoal! Então, vai lá pertinho da sua família. O que você quiser, solta a voz, galera. Mas canta bem, ó. A missão é muito feliz e muito feliz e muito feliz. A missão é muito feliz e muito feliz. A missão é muito feliz e muito feliz. A missão é muito feliz e muito feliz e muito feliz. Encerrou essa homenagem, um abraço de família!